Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso? É a realidade que temos que viver, nesse mundo que temos. Somos fracos e sofrer mais influências do que influenciar os outros. O que não podemos esquecer é que muitas vezes essas influências são negativas e não agradam a Deus. Como cristãos, temos que ser servos e principalmente separados. O diferencial é algo que deve existir entre nós, de maneira que Deus tenha orgulho de você e que o nome dele seja glorificado e exaltado. Somos chamados para sermos muito mais do que achamos que podemos ser. Temos que ser a luz que brilha em meio à escuridão. Que grupo social em que muitos de nós vivemos. Você deve fazer toda a diferença para que as pessoas possam perceber em você algo que o mundo não oferece. A alegria eterna. Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. O sal serve para salgar. E nós, considerados sal da terra, temos que ser a pessoa que faz toda a diferença. O sal pode não salgar do alimento. Logo, não podemos deixar de falar do evangelho de Deus para outras pessoas. Se a gente for considerado sal em si, passaremos a não ter utilidade. E nós mesmos, nos deixamos nos levar e somos jogados fora. Além de tudo, ainda somos a luz do mundo. E não podemos nos esconder por trás de algo. Temos que mostrar através de nossas vidas as boas obras. Como discípulos, temos que nos mostrar como luz no fim do túnel. Esperança para os perdidos, paz aos cansados e morada do Espírito Santo de Deus. E que através de nós, o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem a vosso Pai, que estás nos céus. Mateus 5, 13, 16 Queridos, Deus tem nos chamado para algo grandioso. Temos que nos tornar discípulos nas mãos do Pai e seguir a vontade dele. Deus falou comigo e espero que tenha falado com você também. Busquemos a Deus todos os dias, para que possamos nos fortalecer na fé em Cristo Jesus. Busquemos a Deus, para que possamos nos fortalecer na fé em Cristo Jesus.